A gente começa a gravar e eu tô assim, ó, tem uma minha carçola, tá pendurada em cima da arara, tem cinco cabins aqui, aberto com a mala ali atrás assim, aí Ju, mas só um minutinho, vem aqui e tira os cabins. Aí ela volta pra ir, aí ela pausa só mais um minutinho, aí vem cada carçola daqui. Falei, Ju, sua exigência e apego aos detalhes é fundamental para o nosso conteúdo de qualidade. Ó, voltando aqui, gente, esse conjunto é 100% algodão e eu deixei a blusa solta assim pra mostrar pra vocês como ela é, ela tem uma regulagem aqui, então ela é um pouco mais curta, né, mas ela não chega a ser um cropped, cropped, a gente consegue deixar ela cropped assim, ó. E aí a gente pode transpassar aqui, amarrar e deixar esse amarradinho visível na frente ou atrás, porque tá usando, né, esse transpasse aqui, uma pele amostra, ó, eu gosto bastante. Ou a gente pode simplesmente colocar por dentro dela e deixar um cropped. Pra quem preferir usar... Ai, gente, que lindo isso. Olha o detalhe do elástico atrás. A saia é forrada. Lindo, meu Deus. Pra usar assim com salto alto, pra usar com rasteira. Pra quem tem aniversário infantil, mamães aí que vão fazer festa em buffet, esse conjunto tá maravilhoso. Se você tem um aniversário, você quer ir mais arrumada, batizado, festa durante o dia, chiquérrimo e aquele conjunto que você bota uma rasteira e depois vai pro shopping. Que você consegue usar aí de outras formas, né? Só a blusa com um shortinho alfaiataria, a blusa com uma... a saia com uma basiquinha branca, que tá lindo também. E aí, ó, quem quiser usar ela mais soltinha, só vai vir aqui e dar um lacinho aqui na frente e vai deixar ela mais despojadinha, tá? A gente consegue dar um lacinho assim, ó, até deixar o menorzinho. Tô olhando ali porque aí eu tô me vendo no espelho. Ó, e aí ela feria aquela coisa mais soltinha em cima da saia. Vou provar a cor de rosa que tá um sol.